E aí quebrada, você tá bem? Como é que vocês estão? Quem tá falando aqui é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas E meu, às vezes você acorda inspirado, às vezes você acorda derrubado Já teve alguma vez na sua vida que você acordou com sono? Tem dia que você não tá assim tão bem pra todas as coisas, né? Mas tem dia que você tá no seu melhor dia E você pode ir pra qualquer lugar e nada vai te parar porque você tá no seu melhor dia É isso que a gente separou hoje pra vocês aqui Rimas de quando os MCs estão no seu melhor dia Desce o like aqui pra ajudar a gente na meta de um milhão Muito obrigado mesmo, de verdade E se você quiser receber um salve também Deixa o seu nome aqui no comentário Que todo vídeo a gente separa três nomes E um dos vídeos pode ser você, beleza? Muito obrigado aí, satisfação E aí, respeita, mas... Faz tipo respeito, beleza? Respeita o seu bosta, você é a cria Viva as batalhas com antigamente, mano, aí, sem hipocrisia Respeita a sua história Respeita a sua história na rua Mas e você aí do lado? Se tem a história que tiver, me fala aí qual é a sua Tá aí, apresentador Aê, Neo, fala pra mim, na humildade mesmo, de coração, o primeiro round você levou? Não levou, amor Uma não falou que não levou o primeiro round, e é isso aí Mas você acha que eu vou escutar quem? O jurado que nunca arrimou ou o Neo que é MC? Dois... Mano, seu papo é válido, a revolta faz parte do compromisso. Mas eu te pergunto, quando você começou, você estaria aqui se alguém fizesse isso? Eu acho que não. Então independente de você, você cria. Sou de favela igual você, é de favela, então respeita o menor que está na mesma correria. Eu não estou entendendo o que aconteceu. Se eu fosse você, eu me preparava, que eu estou querendo virar o rei do Coliseu. Começar a se preparar, porque o bagulho é doido mesmo. Se eu fosse você, eu começava até treinar. Estou ligado que você tem 40 techs, você é perseverante, meu mano, você faz pose. Coliseu, já ganhei 13, se quer contar comigo, vai ter que ganhar mais 12. Eu sei que você tem 40 títulos, não inventa. Você está contando errado, não tem 40 títulos, eu tenho 70. E agora nesse instante, o mais perto de mim já parou. Então começa agora, porque está bem distante. Eu sou do outro lado da ponte e eu também sou MC. Eu só quero que todo mundo escute em um instante. Você fez história lá e eu fiz história aqui. Você sabe, o seu tempo já passou e você nunca se mantém. No terceiro jurado votou em tu. A pergunta agora, você vai chorar pra quem? Melhor você olhar pra mim, você dá blusa, agora conheça o It. Mas você não cola nesse voeiro. Por isso que você nunca vai ciscar com teu pé de galinha no meu terreiro. Irmão, pode crer, não proceder. Abel e Caim, tem um lugar no inferno só para você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e de cada dedo que já me foi apontado. Você não entendeu que agora aqui, preso ditado. Vocês acham que vocês fazem rap, mas sobre rap vocês não estão ligados. A chuva veio só para lavar e deixar mais claro, quem manja do improvisado. A chuva veio só para lavar, mas como lava, hip hop sujeira. É a energia ruim dessa parte, então toma um banho lá de cachoeira. Esse aqui voa até amanhã. Eu não tenho lugar no inferno, é no purgatório, eu sou leviatão. Mãe de cristal, tudo bem, mas isso é batalha, cê sabe, eu mando free. Então quer dizer que você é a famosa mãe de nada. Se puder, peço na empresa, a famosa mãe de nada. Pega essa fita, cala sua boca que é minha vez de rimar. Quatro lá, quatro cá. E se for dois reis, desculpa, eu vou ter que te entregar. Uh, vai ter que me pregar, mãe de nada, mãe de nada. Pega a rima e não sabe nem contar. Ela quer ser a gatinha, mas mion no branco. Essa é a tira de azar que encontrou com o gato preto. Me darei tempo, um, dois, um. Pelo contrário, eu vou mudar seu pensamento. Até porque agora uma coisa eu vou te explicar. Eu sou da macumba, gato preto foi minha sorte. Se eu durma com você, nunca que eu vou dar a assar. Negócio é gata preta, não adianta. Só que desse jeitinho, você não vai entrar em Wakanda. Sabe por que eu tô te falando? Eu não se entrega. Agora eu tô falando aos ilusões, panqueira preta. Wakanda, sério, não proceder. E você, invejoso, tenta ser rei. Pena que nunca vai ser. Na moral, eu falo isso, eu desenvolvendo. Meu verso é meio cobra, tá escorrendo, meu veneno. Esse é o seu papo que você tá falando, esqueça. Como é que eu não sou rei, olha a coroa na minha cabeça. É isso. Vê se você aceita. O rank da rimando, cala a boca e respeita. O rank da rimando, cala a boca e respeita. Tudo bem, meu mano sabe que esses bancos. Mas o capitão de time é suprim. A camisa derrotou, você pode voltar pro banco. Sabe que essa pistaleira. E não fez tal de você que perdeu. Vai tomar sua dobrada. Porque é o pé lá que do seu time que correu. Não aguenta comigo, tá chamando ele por quê? Eu que sou seu inimigo. O banco, o camisa dele não vai voltar. Porque no campeonato a Marta não joga no lado nem vá. Ei, mas a Marta tá jogando pra caralho. Por isso que agora se acostuma. Tá achando que inimigo, inimigo é sistema. Pra mim você não é porra nenhuma. Eu faço aqui minha rima, tá ligado o Cauã. Vai chegando, já vai fazendo o clima. Foda-se que eu me encaixo no beat. Até agora não encaixou nenhuma rima. Eu vou cantando desse jeito, olha agora. O Cauã chega aqui de Negola. Falou que parou. Agora ele voltou. Na mesma que voltou. O Otavim evapora. Nossa, olha só. Esse é o Otavim. Não encaixou em uma mina. Abre aí seu celular. Pergunta pras amigas. Pergunta pra sua p... Pera aí, moleque. Tá ligado? Agora aqui eu não sou baba-ovo. Eu não vou falar de família na batalha. Vai que o jurado me expulsa de novo. Ah! Tá ligado? Eu vi nesse momento. Mandou eu pegar meu celular. Eu peguei meu celular. Tô atento. Falou que voltou. Aqui no momento. Peguei meu celular e vi que o Otavim. Voltou porque caiu o seu engajamento. Ok. 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 Moleque, tá ligado? Como eu vou chegando, né, meu mano? Mostrando que agora até sabe eu ficar confuso. Caiu o engajamento. Cadê meu engajamento? Em 2019, na pasta do parafuso. Porra. Interior, tá ligado? Eu solto aqui minha voz. Claro que eu quero engajamento. Eu vim do interior. E nunca ninguém olha por nós. Entendeu a nossa diferença? Entendeu da firmeza? Tá ligado agora o bagulho? A rima do caon aqui é realeza. Você tem docinho da minha mina. Não acredito aqui da firmeza. Você tem docinho da minha grina. Trem de você citando suas fraquezas. Aí, moleque. Você tá ligado, mano? O que você falou que isso é sequela? Falou da sua mina engaguejona. Não consegue encaixar a língua no beat. Como vai encaixar nela? Pó. Olha, moleque. Olha, moleque. Acabou, 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 acabou. Ai, 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 ai. Cê flecha o Shaoling é Jet, dá a olha só em ver se você quer dizer neleque Te traga a essência dos anos 80 mesmo sem ter um black Você é o grama sem flash, mas agora é nessa vez Solte o parque Bic no freestyle de 63 Mano, cê pode que não ouve, porque os núcleos estão em mim, só faz apoio 73, cala a boca, sua rima é velha, Bic na de 73, o Bic é da golden era Que engraçado, eu sou improviso, se faz 73 os cara nem tinha nascido Só que agora eu sou década de 60, Zulu Nation E desde que nessa parada, mano, cê se agrada, contém era ouro, só veio dos África Bambata Veio dos África Bambata, no incremento, o que adianta é falar que as unidas Esse proceder aí que tu puxou a bombada, aconteceu foi, dois anos atrás E agora eu vou falar um bagulho pra você poder pegar a visão do improviso Se você parasse pra pensar, nós é preto, nós tem que estar unido, nós é melhor que isso Mas agora eu vou falar um bagulho pra você poder pegar a visão do improviso Se você tá falando vários bagulhos, mas você nem é meu inimigo Deixa eu falar pra você, meu mano, você chegou até sorrindo Mas hoje tu vai sair triste, dois pretos brigando, só o branco que sai aplaudindo Só que mano, esse é meu pico Cê não ouviu sua bota, preto e branco, resposta que calmo ridículo É por isso que meu berço embasa Já que te correu na aldeia, junei eu vim te buscar em casa Tá por embora que eu tô andando com os pretos de quinto JTB, eu tô andando com os gato de shopping Esse MC, tem que ter um barulho e virou quem é do meu inimigo E eu não se define por localidade Não fala de localidade, seu vacilão Cê tá na RJ, aqui tu não é maior campeão Cê só do meu barulho, quem é do meu ex E da dada na BRJ da Cante, quem é o maior campeão mesmo? Cê só do meu campeão, esse é seu fim O maior é o meu, só que ele correu de mim Ei, ei, você entendeu errado Não vim pra ser o maior campeão Eu vim por você, pois eu só queria tirar foto O cara fala que eu não correu A C-Light, como é que ele correu? Se tu me chamou pro fight Meu mano, esse tá pra ceder Me chamou e falou que ele é eu Quem tá correndo é você Mas esse moleque fica fruto Foi com o Braga, mas comigo não aguenta um minuto Chega aqui, você quer ouvir? Foi, 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 foi! Será que é putaria nesse pra ceder? Tá com igreja porque eu tenho feito Chega aqui, cê quer ouvir? Foi, 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 foi! Foi, 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 foi! E assim, a Lini não tem feito isso achar É que diferente de você, eles estão no Instagram A eu, mano, vou te falar A ela não vai entrar na cama porque você subiu e se me faltou lá E eu mostro que a Lini e a sua cara É uma história que eu vou contar mais ou menos aqui na lista dos salves de hoje Uma vez um moleque veio querer me trollar e perguntou assim O que a vaca dá? Eu falei, é leite, fi Aí ele não conseguiu me trollar Mas o salve primeiro aqui vai pro David Quando eu ouvi eles fazendo essa pergunta besta Quase que eu dei um tapão, igual aquela brincadeira do Huawei Por isso que o salve depois disso vai direto pro Cauê Quando for assim, mano, é melhor nem brincar Porque se o bagulho for ruim eu já logo saio E o último salve que eu vou mandar hoje tá escrito aqui, ó É pro Caio Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação Até o próximo vídeo É nóis